Ó, parabéns aqui ó, aí ó, isso que ganha, ser trabalhador é assim ó, tem que virar ladrão, que aí eles não correm atrás de vocês, entendeu? Aí ó, aí ó, se virar ladrão eles não correm atrás de vocês, entendeu? Atrás de ladrão ninguém quer correr, de político, agora trabalhador ó, ó o que que ganha ó, tá vendo? Esse é o país aqui ó, ó, tá vendo ó, esse é o país, o país que trabalhador só se fode, só se fode, você não pode, você não pode aprender, você não pode proibir o filmar, tá? Você não pode aprender, tá? Aqui ó, atrás de ladrão ninguém corre nesse país, agora trabalhador ó o que que ganha, entendeu? Isso é o que ganha ser honesto ó, isso é o que ganha, país de sem vergonha isso aqui, país de sem vergonha, entendeu? País, você é país? Você é país? Você é país? Você é país? Eu tô te chamando de país, você seu nome é país? Seu nome é país? O seu nome é país? Não né? Seu nome é país? Não é, não é, seu nome não é país, tá? Seu nome não é país, tá? Seu nome não é país, tá? Seu nome não é país, tá bom? Não adianta mesmo, não adianta mesmo, país de sem vergonha, Não adianta mesmo não